Maradona É gol, é gol, é gol, de Jacózinho, é gol, é gol, é gol, foi assim que a torcida gritou, Jacózinho é rei, Jacózinho é rei. Gritava a galera alegre e festeira depois do seu gol, roubando a festa lá no Maracanã, fazendo sua parte, mostrando sua raça, fazendo seu gol. Zica agitado, a galera gritou, Jacózinho é rei, Jacózinho é rei, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, foi assim que a torcida gritou. Menino levado, com a bola no pé, fazendo folia, trazendo alegria pro nosso povão. Teve tudo na vida, mas na vida sofreu, o homem é nada, se em sua vida lhe falta adeus. Jacózinho é rei, Jesus Cristo é seu rei. Teblou inimigo, agora é de Cristo, sua vida mudou. Jacózinho é rei, Jesus Cristo é seu rei. Fez um gol de placa, venceu inimigo, sua vida mudou. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, Jacózinho é rei, Jesus Cristo é seu rei. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, Jacózinho é rei, Jesus Cristo é seu rei. É gol, é gol, foi assim que a torcida gritou. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, Jacózinho é rei, Jesus Cristo é seu rei. É gol. Amém